Finalmente, os fãs estão pedindo isso há um tempão. Vou adicionar a sua programação. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Falei com um cara que disse que um dos carros mais famosos da história do cinema está abandonado em algum lugar aqui no México. O que você acha? Parece que é como procurar uma agulha no palheiro. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Tchau, tchau. 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 Você chegou ao destino. Tchau. 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 Tchau.